Oi, meus amores! Hoje eu vou fazer a resenha sobre esse livro, que é A Caçada, de André Fucada. Esse é o primeiro livro da série Caçada e eu amei esse livro, me deixou de cabelo em pé, com as unhas... mordei umas unhas, roendo minhas unhas loucas, porque o livro é 50% ação, 40 suspensos e 10% romances. Romance é bem pouquinho, assim, é bem... pequenininho. O livro se passa num futuro onde a raça humana é extinta. Eu nunca parei pra pensar que um dia a raça humana poderia ser extinta e tal. Eu sempre vi os animais extintos, as coisas sobre os animais extintos, mas nunca pensei que a gente poderia ser extintos. E o livro dá essa ideia de que nós humanos, que o livro é chamado de Repress, somos extintos. O livro conta a história de Jenny, um cara que ele é humano, e ele tenta se disfarçar pra que as pessoas não percebam isso e não queiram matar ele. Então ele usa garras falsas, ele passa creme nos braços, pernas, tudo, pra não ter cheiro de humano. Ele se depila todo dia, porque essa nova sociedade não tem pelos. Então ele tem todo o cuidado de se passar, de passar que ele não é humano. Então ele se cuida, ele tenta ser mais burro, porque essa nova raça não é tão inteligente, então ele não pode ser muito inteligente. Ele é raça que a senhora aprova por causa disso e tal. E ele é um jovem que estuda num colégio, onde é cheio de pessoas que não são da mesma raça que ele. E ele tenta se disfarçar no máximo. Mas mesmo com toda essa dificuldade de fazer isso, né, ele consegue fazer. Ele consegue ainda assim ser feliz fazendo isso. Ele consegue fazer todo dia esse disfarce certinho, não errai nada, porque senão ele é morto. Até que ele descobre que ele foi sorteado para a Caçada Rapper, que é um evento que reúne várias pessoas, assim, que são caçadores, para matar os rappers. E ele foi uma dessas pessoas sorteadas para ser um caçador e matar rappers. Os últimos rappers da Terra. E ele, assim, não sabe o que faz, né, porque ele é um rapper, ele não sabe se ele se salva e mata os rappers, ou se ele ajuda os rappers e pode morrer. Então ele não sabe o que ele faz, mas ele vai, ele não pode dizer não, ele vai para esse negócio, para esse lugar para matar os rappers. E ele acaba, quando ele é sorteado, ele acaba descobrindo que a menina com quem ele sempre gostou na escola também foi sorteada, Julia Brasa. Só que ele nunca teve nada com ela e ela nunca soube que ele gostava dela. E ela também sempre gostou dele. Ele sabe que ela sempre gostou dele, mas ele sempre foi apaixonado por ela, mas ele nunca tentou nada, porque ele sempre achou que se ela percebesse, ela iria matar ele. E é verdade, porque essa nova raça se sentiu cheiro, assim, de rapper, eles já matam. Eles já vão atrás, vão comer os pedaços e tal. Então ele nunca quis ter nada com ela por causa disso. Mas ele sempre foi apaixonado. Então acontece toda essa caçada, e ela está envolvida nessa caçada, ele também e outros caçadores, para matar os rappers, e ele não sabe o que ele faz. Ele não sabe se ele ajuda os rappers ou se ele se mata. Ele não sabe o que ele faz. E ao mesmo tempo ele quer se disfarçar para as pessoas também não percebam que ele é rapper. Então ele fica nessa dúvida toda. Ele fica nessa dúvida toda, sem saber o que ele vai fazer. Ele não sabe para onde ele vai, o que ele vai fazer, como ele vai lidar lá, mas ele vai. Então é bem assustador, mas ele tenta fazer tudo isso, e em vários momentos você tem vontade de arrancar seus cabelos, arrancar suas unhas, de tipo assim, de voar com o livro para lá e para cá, tipo, não parar de ler, de ficar nervosa. E eu fiquei bastante nervosa nesse livro, eu amei o livro, de verdade. Eu já pedi o segundo, já me deu o segundo para comprar, e já vai estar no Book How, vocês vão ver daqui a pouco o Book How com o segundo livro dessa série. Então é isso, eu espero que você tenha gostado, se gostou dá um joinha aí para a gente, deixa um comentário, um beijo e até a próxima. Tchau!